Um estudo realizado com alunos de ensino médio em uma escola no Paraná demonstrou que iniciar as aulas uma hora mais tarde pode ser bom para os adolescentes. Na primeira semana da experiência, as aulas começaram no horário habitual, às 7h30. Na segunda semana, às 8h30. E na terceira, novamente às 7h30. No horário alternativo, os alunos passaram a dormir por mais tempo e relataram menos cansaço, raiva, tensão, confusão e depressão. Também relataram ter mais energia. A mudança é explicada pelo ciclo circadiano, que regula nossas atividades diárias. Na adolescência, esse ciclo é afetado, tornando difícil acordar cedo. Por isso, os adolescentes normalmente dormem menos do que precisam. Durante o sono, o cérebro organiza informações e processa memórias, o que está diretamente relacionado ao aprendizado. Entender os benefícios desse tempinho a mais de sono pode ser um incentivo para mudanças no horário das escolas. Na Califórnia, uma lei recente determina que as aulas não comecem antes das 8h30. Aqui no Brasil, por enquanto, a meninada vai continuar brigando com o despertador.